Oi família, aqui é a professora Rosana, espero que vocês estejam bem. E eu estou aqui mais uma vez para trazer algumas ideias e sugestões de atividades para as crianças de berçário 1, 2 e maternal. Então, eu trouxe hoje quatro propostas para mostrar para vocês. A primeira, dá para berçário, maternal, berçário 1, 2. A gente vai improvisar uma bandinha. Então, vocês vão usar de novo material não estruturado, panela, colher de pau, tudo que não dispõe risco para criança, que não tem ponta. Então, vocês vão deixar eles batucar mesmo. Coloca uma musiquinha de fundo que vocês gostam, que vocês curtem e brinquem com as crianças. Deixa eles batucarem um pouquinho. Aí, vocês vão fazer o quê? Resgatar aqueles chocalhos que a gente fez na aula passada, lembra? Com arroz, feijão e macarrão. E cada integrante da família pode ser um integrante da banda. Então, vocês... A mamãe fica com feijão, o papai fica com macarrão. Cada um com algum instrumento. E vocês vão musicalizar para a criança se divertir e ficar cada vez mais relaxada, desestressada também. Depois, você guarda tudo. Não precisa ficar com batuque no ouvido o dia inteiro. Como eu disse, para a criança valorizar, a gente não pode deixar toda hora, todo momento para eles. Então, você guarda, reserva e em um outro momento você volta para ampliar mais a nossa brincadeira. A minha segunda sugestão é a confecção de biscoitinhos caseiros para vocês fazerem em casa com as crianças. Então, vocês vão conferir agora a receita que só leva três ingredientes super facinho. Essa é uma massinha de biscoito. Assim, a massinha não vai para o lixo. Ela vai ser um alimento para você, para você se divertir. Então, aqui ela já modelou coraçãozinho, uma bonequinha, letrinhas. E se você estiver cansado, você pode fazer só círculos. E para decorar, você aperta em cima com um garfinho, só para deixar marcadinho. Isso já fica bonitinho. E aí, deixa a criança usar a criatividade. Coloca em cima já da forminha, porque depois ela fica difícil de desgrudar para colocar na forma de volta. E aí, deixa usar a imaginação com coração, estrelinha, boneco. Aí, criatividade e imaginação da criança. E aí, depois você se diverte, faz uma cabaninha, come com a criança. Tudo bem? O que você vai fazer aí, Sarinha? Coração. Pronta, a fornada já está pronta. Ela já modelou do jeitinho dela. Tem até coraçãozinho ali. Agora, a gente vai levar para o forno, para açaí. E depois, a gente se divertir comendo. Viu como é fácil? Fica uma delícia. E vocês, além de modelar o biscoitinho como uma massinha, depois vocês vão saborear. Fiquem de olho, porque é rapidinho. Ele assa em uns 15, 20 minutos. Lembrando que os mais fininhos, eles assam mais rápido. Eles vão dourar antes. E os mais gordinhos demoram um pouquinho mais. Então, fica de olho, mamãe. Roda a assadeira quando estiver assando, que vai dar tudo certo. Vai ficar uma delícia. A próxima proposta é a construção de uma cabana. Então, vocês vão precisar de cadeiras para o apoio e cobertor. Eu gravei a minha cabana em casa, para vocês verem como é fácil. Dá uma olhadinha como ficou a minha cabana. Essa é a minha cabana pronta. Eu usei duas cadeiras de apoio e o cobertor por cima. O que você colocar por baixo, pega o mais velhinho, porque ele fica em contato com o chão. E aí você escolhe o que é de preferência da criança. Alguns brinquedos, material não estruturado, principalmente para os mais novinhos, para eles criarem, descobrirem. A gente já sabe como é importante para eles. Ou brinca com o seu mascotinho mesmo e se diverte. Viu como é fácil brincar de cabana? Então, vocês vão incrementar em casa, fazer uma contação de histórias na cabana. Faz aquele biscoitinho que a gente já ensinou. Come lá com o seu filho enquanto você faz um piquenique. Vai ficar super divertido e a experiência em família fica cada vez mais rica com o seu toque. A última proposta que a gente tem para vocês hoje é o manuseio com areia. Então, para quem não tem areia em casa, pode confeccionar a sua própria areia. Ou então tem bebê e o bebê coloca tudo na boca. Então você quer evitar que ele fique colocando areia na boca. Então você pode fazer a sua com trigo e óleo. Quer dar uma olhadinha como que faz essa areia? Vou mostrar para vocês. Então aqui tem um recipiente para a gente fazer a mistura. Duas xícaras de farinha de trigo. Aqui tem um quarto de xícara de óleo. E eu coloquei umas cinco gotinhas de cor anti-alimentício vermelho. Para a gente fazer a nossa mistura e ela ficar coloridinha. Vamos ver como é que é. Se vai dar certo a nossa areia, né? Farinha de trigo. O óleo. E a gente vai misturando. Vai com a mão mesmo. E você vai misturando até ficar nessa consistência, ó. Ela chega a formar uma pedrinha. E aí a criança vai montar castelinho. Você vai pegar potinho descartável de iogurte. Deixa brincar. Aqui eu tenho esse medidorzinho. Para mostrar para vocês. Que ele vai poder brincar. Usar criatividade. Se você quiser fazer com mais trigo, faça. Se não quiser gastar tanto trigo. Aí você pega de vários tamanhos. Vai fazendo outras coisas. Usa menos trigo, faz com menos óleo. E se quiser mais coloridinho, acho que tem que colocar mais corante. O meu ficou um salnãozinho. Não chegou nem a ser um rosa. Mas acho que é legal e é válido. Então, ela fica desse jeito. Ela faz até um torrãozinho, se você segura. É muito gostoso para a criança mexer. E vocês vão poder usar o material não estruturado de novo. Aqui tem um potinho de iogurte. Que aí eles vão fazer castelinho. É só você estar junto com eles. Não faz muita sujeira. Um paninho úmido depois já tira. Vamos ver. Aqui ó. Fica bem durinho. Fica bem bonitinho. Gostoso de trabalhar. Se a criança já consegue traçar algum desenho. Ela pode fazer um coraçãozinho. O que ela quiser. Ou alguma letrinha. Só você modelar. Deixar de jeitinho certinho. Que você consegue trabalhar com o seu filho de uma maneira bem divertida. Essa areia. Ela dura mais ou menos umas duas semanas. Se você guardar num pote bem vedadinho. Então dura. Você não precisa jogar fora naquele dia. E dá para você se divertir muito mais. Terminou a receitinha. Brincadeira. Não esqueça de lavar as mãos. Deixar tudo higienizadinho. Como a gente já aprendeu naquele vídeo anterior. Todas essas atividades. Vocês conferem no link lição de casa. Clica lá no berçário 1, berçário 2 e maternal. Que vocês vão ter acesso a tabela com mais sugestões. Com mais ideias. E escolhem o que vocês vão fazer. O que dá certo na sua rotina. Na sua casa. Como eu disse. Vocês já estão mais acostumados aí. Vocês têm a rotina com o filho de vocês. Lavem as mãos. Não se esqueçam. É a rotina nossa de hoje em dia. Beijinho de longe. Para não encostar a mão no rosto. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma